Bom, uma terceira questão que eu acho que é importante em relação aos acontecimentos da madrugada de hoje, é que esse ataque contra o acampamento é logicamente uma tentativa de intimidar o ato de 1º de maio. Você vai lá, atira contra um acampamento, muita gente pacífica que não está acostumada com essa violência, fala, será que eu vou no ato de 1º de maio? Vai que acontece alguma coisa? Vai que as feras aí decidem atacar ou qualquer coisa do gênero? Já cria um ambiente de total intimidação a qualquer tipo de protesto pacífico. Logicamente que a direita está preocupada com o 1º de maio, essa é uma demonstração, esse acontecimento de hoje é uma demonstração bastante clara de preocupação, eles querem intimidar todo mundo, e nós estamos vendo aqui uma coisa que deve ser generalizada do ponto de vista da análise da situação política de conjunto, que é o seguinte, a tentativa de fazer mesmo manifestações pacíficas para protestar contra o que os golpistas estão fazendo, está sendo reprimida pelo Estado, mas de maneira clandestina, de maneira paramilitar, para que não se possa sequer protestar contra nada. À medida que a situação se agrava, e a situação é uma situação grave no país, hoje, por exemplo, depois de muito lero-lero, depois de muita conversa fiada, os jornais deram notícia de que a recuperação econômica não está acontecendo. No último trimestre, segundo o levantamento de institutos de pesquisa, de estatística, se não me engano, IBGE, o desemprego cresceu apenas 17,8%. Quer dizer que é uma situação de degringolada econômica total. Nessas condições, a burguesia que deu o golpe, os golpistas estão se vendo numa situação cada vez mais complicada. Só que, ao contrário, já vamos entrar nesse tema aqui, de maneira mais abrangente, ao contrário do que certos setores de esquerda que vivem no mundo da fantasia pensam, a burguesia não vai simplesmente restabelecer a esquerda no governo, abandonar tudo, desfazer tudo que foi feito, etc. Eles vão intensificar o ataque contra as organizações operárias. É isso que vai acontecer. Eles vão fazer tudo que for possível para evitar que a situação seja revertida. Quanto mais grave a situação é para eles, mais agressivamente eles vão agir.